Olá gente, aqui é a Rafa Fuston e não tem vergonha de dizer que eu assisti essa novela até o 34º episódio, né? Eu comentei aqui com vocês, é uma novela que a primeira temporada foi incrível, mas na segunda eu não aguentava mais ver a Delin se dando bem, mentindo, tudo acontecendo e a Ásia ali como uma boa samaritana, né? Só ali sofrendo pra caramba. Eu parei de ver, eu comentei com vocês até o 34º episódio, que já era a segunda temporada E eu acabei de saber que vai ter com o nome de... porque a tradução é infiel, é desse nome aqui que eu não vou nem tentar falar É... a tradução, né? O pé da letra ali é infiel, mas na HBO Max, que eles já estão traduzindo, dublando, vai ser Iludida Iludida é exatamente o que eu fiquei após assistir a primeira temporada e depois ir pra uma segunda que eu não curti tanto Então o episódio que eu vou comentar com vocês, eu pulei vários episódios, eu tô aqui no 60º? É, o 60º Pra comentar com vocês. Vou lembrar outra coisinha, eu acabei de lançar o Minha Novela Turca 2, O Amor Adora Coincidências Tá lá na Amazon, então dá essa força aqui pra essa... se você não leu 1, tá 1,99 ou tá no Kindolins Gente, vou deixar as capinhas aqui pra vocês e também tem físico do 1, o 2 só tem se fizer sucesso Então não esquece de deixar aquela força, se você leu e gostou, tem várias referências, várias frases, várias músicas das novelas turcas e filmes turcos Não esquece de ler e deixar sua opinião lá na Amazon, que é muito importante pra mim, tá? Então vamos comentar então sobre o último episódio É... a gente tem passados 20 anos, é... do... né, do presente 20 anos depois a gente tem o Ali e a Zênep O Ali é filho do Volcã e da Ásia A Ásia, gente, vocês vão lembrar, ela foi traída, ela é uma médica, ela foi traída, ela foi humilhada Ela foi, enfim, ela passou o pão que o diabo amassou Porque ainda tinha a amante do marido que fez uma... uma caca na vida dela, ela sofreu muito E eu a novela inteira, eu tive um ódio desse embuste desse Volcã Porque eu via duas mulheres lindas ali brigando por ele E ele, né, o último... o último biscoito, né, inquebrável, maravilhoso, de gosto único, né, o das galáxias ali Todo imponente Esse último episódio destruiu esse cara e eu achei nada menos do que sensacional Os diálogos que rolam nessa história Então eu vou resumir um pouquinho do que eu assisti, do que eu lembro pra contar pra vocês Então tem esses 20 anos, eles estão na frente de um túmulo no cemitério A gente não sabe de quem é, a gente imagina que é da Aderim ou pode ser da Ásia ou pode ser do Volcã A gente entende que é alguém da família Eles se olham e aí começa a recordar 20 anos antes Quando a Aderim faz um escândalo porque a mãe dela, né, a... Gonul, gente, não é Gonul não, é outro nome o nome dela Eu esqueci o nome da mãe, ai meu Deus E agora? Goru, acho que é Gonul, é Gonul A mãe dela, né, faz certo e manda prender o Volcã porque ele roubou todas as propriedades da família dela A menina, né, a Aderim, que não é muito baixo, muito bem das ideias Ela começa a gritar, ela briga com a mãe que ela quer aquele homem A mãe fala, mas você não vê que ela ia se separar de você, ele disse que gostava da Ásia Ele fala tudo isso E? O que que ela faz? Ela não faz nada Ela continua gritando igual uma louca no carro, batendo, ele fecha a cara e vai pra delegacia Acontece que ele precisa da Aderim exatamente pra quê? Pra ser liberta e dizer que isso é mentira, que não sei o que lá, pra protegê-lo Só que a Aderim vai dar uma leve surtada, uma leve forte surtada Vai pegar o carro, todo mundo vai achar que ela vai pra delegacia Só que na verdade a Aderim vai pro tal do penhasco Lembra que elas se jogaram do penhasco? Elas jogaram não, né, elas quase... elas caíram E aí, enfim, teve aquela história que ela ficou cadeirante, não era cadeirante Ela mentiu, aquilo também me deu nos nervos Bom, enfim, ela vai acabar ligando, né, pra quem? Pra coitada... é a Aize, né, gente? O nome dela eu sempre troco, né, Aize, não, é Aize Enfim, ó, beleza Eu aqui psicografei, eu não vou entender nada que eu botei É Aize, é Aize Bom, ela vai ligar pra ela desesperada Desesperada não, na verdade, falando Ah, que vai pra lá, que já é hora dela morrer Ela imagina que em outra vida o Vulcão vai gostar dela E vai deixar de gostar da ex-esposa Ela vai acabar com a Aize, que vai até lá Vai salvá-la E... e é uma cena, assim, muito, né, impactante Porque elas estão super bem Aliás, essa moça que faz a Adeline atuou muito, muito bem nesse episódio Acho que ela deu um show Aize já atua muito bem sempre, né Vai ter o Onur também, que é o cara que é advogado Meio da família e tal, e que vai se apaixonar pela Adeline Bom, ela vai acabar tendo esse surto Vai ser internada numa clínica pra desespero da mãe E vai ter uma cena também muito impactante Onde a mãe pede, né, desculpas E agradece por ter salvado a vida da filha dela E a Aize vai falar pra mãe dela Pra mãe da... né, pra sogra do Vulcão Ela fala, olha, você nunca acreditou em mim É... enfim, né Não dá pra fazer, né Eu jamais deixaria ela morrer e tal Ela meio que desculpa, mas sai andando, sabe E o que vai acontecer depois É que ela fica um tempo internada Ela esquece o Vulcão Ela fica com muita raiva dele O que eu achei sensacional E ela começa a pensar mais na filha, na Zeynep Que tá ali com a babá o tempo todo E com o irmão dela Demir, que eu acho E o filho Ali, que é filho da Aize Com o Vulcão O Vulcão, gente, tá na cadeia A cara do Pablo Escobar, que ele ficou E ali ele tá ali sofrendo Ninguém vai visitá-lo O filho quando vai, mal fala com ele O que eu achei sensacional A Aize, por outro lado Ela vende a casa E ela dá o dinheiro pra Derim Meio que pra se vingar também E vai embora Ela diz que vai embora com o filho Depois da formatura Esse embuste vai ser solto E quando ele é solto Tem uma cena muito bacana Porque ele vai fazer um escândalo Porque a Zeynep, a filha dele Tá no colo do Onur E aí a Derim vai falar Não, eu pedi o divórcio Eu deixei você sair da cadeia Porque aqui você não tem onde morar Você não tem nada Você não tem mais nada aqui fora Ou seja, ele tem todos os bens dele Entregues pra ela E ela ali tá super poderosa Eu adorei esse final Porque eu acho que foi muito impactante E muito real O cara foi tóxico com as duas As duas mulheres lindas, sabe Brigando por ele Ele sacaneou super a esposa A gente sofreu com isso Ele se achando gostosão E aí mostra vários flashbacks Dele primeiro Sendo super romântico Super, sabe Quadeirinho Ai, você faz Eu te amo Não sei o que lá Jura de amor eterno E falando merda pra esposa E aí depois Esse jogo vira Ele vê que a outra é maluca E que ele sente falta da esposa Então durante muito tempo Ele quer voltar E ele quando sai da cadeia Ele quando sai da cadeia A primeira coisa que ele faz é o quê? É querer voltar aquela vida que ele tinha E fala que a casa é dele Só que ela já vendeu a casa Ela fala, ó Eu vou embora E ele fala, ah Eu sempre vou te amar aqui dentro Sempre vai bater um coração Só que ela fala Meu filho Sabe Beijos pra você Sabe Vai pro inferno e tal E ela vai embora E o filho também não quer saber dele O que eu achei sensacional Uma coisa que eu achei Dessa temporada, né Desse final de temporada E que eu senti falta A Ais, ela termina sozinha Ela não tem ninguém com ela Então ela entra num avião Primeira classe Toda chique e tal Indo pra Londres E recorda vários momentos ruins Que ela passou com esse ex-marido embuste A Derin tá toda apaixonada pelo Onur Que vai propor ela em casamento Então ela tá super feliz ali Com a filha Dando comida e tal Beleza E nesses 20 anos que se passa Na verdade Só quem morreu Foi o Volcan O Volcan morreu E os dois filhos estão ali Conversando E a Zene Pergunta Você chegou a perdoar Nosso pai E o Ali fala Eu acho que Não tinha o que perdoar dele Porque o pior mal Que ele fez Foi pra ele mesmo Eu adorei esse final Mas eu queria A Aise com bota Eu acho que podia entrar Um Dian Diaman Um Ibrahim Selicó Né gente A coisa Um Oscar Dennis Pra fazer uma participação especial Entrar Sentar ali do lado dela Eu ia botar isso Se eu fosse roteirista E falar Oi, tudo bem Tá indo pra Ode Pra lá Eu também Eu estudo lá E aí ia rolar Um sentimento ali dentro Eu ia amar É isso gente Se você estiver vindo Já esse vídeo Depois E pela HBO Max Eu vou colocar as informações Aqui embaixo Ou os episódios Esse aqui é o 60 Eles são divididos De outra maneira Pelos streamings Eu sempre falo isso Sempre coloco as informações Aqui na caixa de descrição Mesmo assim as pessoas perguntam São diferentes Eu não sei dizer A HBO Max Ela solta aos poucos Os outros streamings Também não soltam direto Aí tem que ver diretamente com eles Porque eu vi pela forma lá Que eu sempre coloco aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Tchau